Go! RPM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminho. Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não é gata não! Uma rubrica para esclarecer todas as dúvidas da humanidade, esclarece aí no bom! Ou quase todas, se tem duas bolinhas, se não é gata, não é gata não! Então vamos a isto, enquanto não se percebe porque é que as mulheres apanham o cabelo quando não lavam a cabeça. É para disfarçar. É, deve ser. Vamos a uma daquelas que é uma das maiores interrogações da humanidade neste momento. Trump é mesmo Presidente dos Estados Unidos? Não. É uma cena. Eles agora têm um indivíduo até a encontrarem alguém capaz. Eu acho que é o cabelo. O cabelo é que é o Presidente. O cabelo é que manda nele. Tipo, é ventríloco, não é? Ele é, na verdade, um arroaceiro que, pronto, conseguiu andar à cacetada e ganhou. Só isso. Não, agora a brincar. O estranho aqui é que se era para passar filmes de terror, tinham feito uma semana antes, na sexta-feira 13. Eles basicamente comemoraram aquilo uma semana depois. Achei estranho, eu liguei a televisão e digo, agora é que está a dar filmes de sexta-feira 13. Estranho. Ele é supersticioso. Não, é, deve ser. Não, é parvo. Não, elegeram o Trump é como se os Estados Unidos fossem o Titanic e elegeram, tipo, votaram para ir contra um iceberg. Você quer ir contra um iceberg? Queremos, queremos. Um iceberg com penteado estranho, mas pronto. Olha, o Ku Klux Klan congratulou a eleição dele. Viste isso, Pedro Queira? Podiam ter mandado um saco para a cabeça daqueles que eles tinham também. Conseguimos. Está aqui. Conseguimos, não foi? Com a palavra conseguimos. Ele usa muito aquele boné, mas só tapa um bocadinho. Não tapa a cara toda, não é? Viram mais de um milhão de pessoas saiu à rua em protesto, não é? Nos Estados Unidos. As mesmas podiam ter saído à rua para ele não ser eleito. Exato. Era nesse dia. Foi a abstenção, foi a rua. Em Portugal também houve manifestações para protestar contra o Trump. Nós fizemos franchising da manifestação deles, na verdade. Ocorreram em 670 cidades dos Estados Unidos, mais 70 cidades em todo o mundo. Por isso é que eu digo que a malta envolve-se tanto nas eleições americanas, devia poder votar também. As eleições americanas eram, o mundo todo votava. E depois logo se via como é que a coisa dava. Boa ideia. Eu gostei das imagens da tomada de posse. O Trump fez-se discursar a mulher, que ela não queria. Foi lá, foi dizer 10 segundos de palavras contrariada, não é? E depois abandonou o almoço sem se sentar. E lá, senta-te ali. Ela foi-se embora. Não havia vegetariano? Não, porque ela teve que meter gelo. Porque ela falou 10 segundos. Aquilo aqueceu muito, teve que meter gelo. Está bem, overclock-o, por favor. Ela disse que era o QI, era o maior QI de todas as administrações. Oh, meu Deus. O dela. Da mulher dele? Sim. QI é o número que ele usa para busto. É uma medida. É uma medida. Ela falou muito bem. Falou 10 segundos. É o máximo. Foi as palavras, usou todas as palavras que sabia. I'm glad to be your first lady. E era... Era QI 120 copa D. Ele make a América great again. Andei na internet uma questão que é o que é que ela ofereceu à Michelle Obama. Porque eles chegaram e que abriu um protocolo. Não abriu. Mas eu sei o que é aquilo. Era um papel a dizer, help me. Tirem-me daqui. Só levem-me com vocês. Se há sabor. É muito possível. Era um helicóptero. Mas pronto. Ela ficou lixada com o trampo. É normal. Meter o trampo ao pé de uma mulher também, sem ser para ofender. Não é? Ele ficou ali um bocado... O que é que faço? Ofendo. Pronto. Não é? Fui tipo a dançar. Viram eles a dançar. Ele a dançar muito mal. O my way. And now the end is near. The end is near. E ele jurou perante duas bíblias. Foi só para ter mesmo a certeza. E a bíblia a dizer, não me toca. Olha, houve um momento em que eu tive esperança, quando o Trump disse, let's make America great again. E isso vai se demitir. Porque era a única forma. Aliás, a malta está muito preocupada, o mundo inteiro está preocupado. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que não vai haver problema nenhum. Porque ele falou agora, mas agora vai estar sempre calado. Porque ele diz que quer acabar com o terrorismo. Cada vez que ele fala, um atentado. Possivelmente. Se é para levar à letra, eu acho que vai escalar. Acho que os terroristas vão desistir. Porque não vão precisar de fazer nada. Pois é. Está a dar desemprego. Deixa-o andar. Deixa-o andar sozinho o que ele faz da festa. Atira-se de cabeça. Sim. RFM. Café da Manhã. Com Nilton. Pedro Fernandes. Mariana Alvim. E António Raminhos.